Dando continuidade à série 40 anos de um mês da gripe, outros contatos, que é uma homenagem ao escritor e artista Valencio Xavier, hoje eu recebo a professora doutora e pesquisadora Sandra Makovieck, cujas pesquisas convergem para a epistemologia e abordagens da história da arte. Sandra, quero lhe agradecer muito e dizer que é muito bom reencontrá-la nesse momento, na Fundação Badesc, que você tanto ajudou. Eu quero agradecer novamente para dar início à nossa conversa. Gostaria de lembrar quem está nos assistindo que essa série é guiada por uma pergunta. Como ler o mês da gripe hoje imersos na catástrofe? Sandra, fique à vontade para tecer seus comentários. Ok, obrigada. É muito bom relembrar essas coisas boas que a gente já fez juntas. Não só que a gente fez, mas pensar no como o conhecimento humano ou a produção artística, elas vivem além da gente, né? Elas sobrevivem além de nós, como fala aí de Dilberman, etc. E realmente este é um caso assim, concreto, né? Um exemplo concreto. O mês da gripe. O mês da gripe nós vivemos agora em plena pandemia. É um livro que está sendo relançado de novo. Aquilo que foi dado quando a gente fez esse evento há dez anos atrás e que eu li o livro, deu assim, aquilo era tão longe. Ah, tá, foi uma coisa que aconteceu lá no início do século XX, mas pra mim era uma coisa assim passada, né? Nunca imaginei, nunca, nem eu, nem certamente quase que a população mundial, que a gente iria agora estar passando por situações parecidas. Na época, eu nem me concentrei exato no mês da gripe, tanto assim, porque o meu estudo é muito mais e eu tava imersa numa pesquisa que a gente tinha acabado de terminar, que era academicismo modernismo em Santa Catarina. Eu e Rosângela Cherenco ordenamos a pesquisa, tínhamos lançado um CD e eu estava muito mergulhada, assim, no universo dos catarinenses e da produção. E ao ver o mês da gripe, eu vi várias, várias coisas que, pontos que poderiam unir com essa pesquisa da própria produção do Valencio Xavier. Primeiro que ele tem, ele tem um texto e ele tem uma produção gráfica junto, ele desenha, né? Então, essa parte gráfica, visual, era muito forte no livro. E aí eu comecei a ver as imagens do Valencio Xavier e pensando nas imagens e nas possíveis relações que eu poderia estabelecer com esse arsenal imagético do CD, do CD RUM, né? Que tinha mil quinhentas e trinta e seis imagens de vários artistas de Santa Catarina, a maior parte desse período, do academicismo modernismo. Então, esse, essa foi a minha pesquisa, assim, mostrar na época o que que eu poderia aproximar, fazer leituras. E aí eu fiz esse caminho por imagens mesmo na apresentação lá no Badesc. E aí eu tô com esse, eu tenho ainda esse PowerPoint da época, que é, vou mostrar rapidamente, falar um pouco dessas convergências que a época eu vi como possíveis, né? Pra que isso se torne mais visível, assim, pros, pras pessoas que nos ouvem. Eu trabalho muito com imagem, né? A imagem é o fio condutor do meu pensamento. Então, de modo geral, é por ela que eu guio todas as minhas falas. Então, eu peço licença para a turma aí da literatura, para que eu possa fazer essa digressão, digamos assim. Pode ser? Ótimo. Então... Uma maravilha poder ouvi-lo. Então, eu vou iniciar o compartilhamento da tela, tá? E mostrar algumas dessas imagens. Tá tudo certo? Então, esse foi o cartaz do teu evento, não sei se você está lembrado, né? Eu tinha, eu salvei já naquela época. Então, tem uma parte que é literatura com imagem e foi nessa mesa que eu acabei também apresentando o nosso, a nossa pesquisa e essas relações. Então, esse era o cartaz do evento. Vejam que tinha minha mãe morrendo, ou máquinas de imagens de desejos, Valência Xavier, entre o excesso, urgência e o melodrama, uma performance, contos e recontos, D.E. em Valência e Xavier, imagem com movimento, filme e mistérios, literatura com imagem, depois arte com política e uma exposição. Então, eu participei dessa mesa com imagens. Algumas imagens aqui eu vou passar bem rápido, porque eu não vou me deter agora tanto naquela explicação longa que foi lá feita maior, né? Que foi feita na época. Mas essa parte gráfica, a questão de lidar com a imagem e com a palavra, foi algo que logo me ressaltou aos olhos ao ver o trabalho do Valência e até essas garatuzas ou pequenos desenhos que ele anotava e faz parte do próprio livro, né? Ele estava falando, na época aqui, vejam que ele usou já imagens, falando do Tim Capacete na Espanha. Aqui ele está mostrando essa relação que existia, né? No texto dele de grafia com imagem. Então, aqui ele dá o indício do quanto ele é ligado no desenho em quadrinhos. Bom, entre a produção do Valência e o Xavier, como nós vimos aqui, desenho de mulher, eu estou ligando com artistas em Santa Catarina que tiveram uma produção com similaridades, como aqui nós temos o texto do Valência e Xavier, minha mãe nua, corpo grande, firme e branco, que nem folha de papel, sem pelos, e aí tem a distinção, a descrição, né? Cabelos ruivos e tal, e eu relacionei com um artista nosso, não sei se a imagem está muito grande ou estão vendo bem assim, que é o Agostinho Malinverne Filho, que também retratou a mulher, a mulher, a mãe, pessoas, personagens femininos da família. Também a mãe morrendo, né? Do minha mãe morrendo e o menino mentido, eu relacionei a época com os desenhos do Flávio de Carvalho, que também desenhou a mãe morrendo e aqui tá do livro do Valência, vi de longe, nem cheguei perto, eu não quis, minha mãe morta pálida, vestida de alva mortalha, enfim, quando eu olhei para essas obras, assim, que artistas nossos representaram alguém morrendo? E aí veio o Vitor Meirelles, aqui ainda é do do Valência, né? Imagens do livro, e veio a imagem, a morta do Vitor Meirelles. Então, não é, não foi um tema comum retratar pessoas morrendo ou falecendo dessa maneira, como fez o Valência, mas encontrei, então, para fazer essa relação, a morta do Vitor Meirelles, que nos coloca num lugar com o ruído que abala o curso normal de nossos saberes. Essa era uma frase da Anitta Koneski, que falou sobre essa imagem da morta, e é bem isso, né? É, um lugar com o ruído que abala esse curso normal dos nossos saberes, porque é muita coragem retratar alguém morto, né? Precisa estar ali em outro lugar, assim, talvez conseguir um distanciamento. Então, é, abala esse curso normal, né? Depois, outro fato que eu quis lembrar aqui, é que Valêncio, quando ele morreu, assim, não houve muita repercussão, ele morreu um pouco desconhecido, não que fosse desconhecido, mas não teve aquela repercussão da justiça que se faz por uma pessoa tão importante que deixou uma produção tão significativa. E aí, essa angústia ou esse desaparecimento, ele também relacionei com alguns artistas que tiveram um certo ocaso também, quando faleceram, que foi o caso, o Eduardo Dias, aqui a obra Persílio Luz, aqui também do Eduardo Dias, hoje super valorizado, mas quando ele faleceu, também foi algo assim que passou um pouco sem grandes repercussões, né? Algumas das obras do Eduardo Dias. Então, veja, eu não estou só ligando com a questão plástica em si, mas com efeitos de vida e obra. Então, um certo apagamento ou um certo distanciamento, no caso desses dois artistas, o outro também que foi muito apagado, que foi o Acari Margarida, praticamente, que ficou esquecido. Temos também Nilo Dias, que retratava essas cenas de cidade, mas aqui a relação que eu fiz foi com um apagamento, logo que faleceu e ficou meio esquecido, né? O outro artista que eu relacionei, vejam aqui, nessa imagem, à direita, que é do livro do Valêncio, que tem a figura, a mãe, né? Minha mãe é aquela direita na foto mais magra, odalística, de turbante, e sofria de uma grave doença dos pulmões, numa época sem cura. Morreu quando eu tinha 13 anos, acho que nunca me amou, nunca. Acho até que tinha ódio de mim, seu filho, aquele que se chama Valência. Acho que a foto foi tirada numa fazenda no Rio Grande do Sul, soledade, tristeza, encruzilhada. Aqui ele colocou a mãe como odalisca. E aí eu pensei, qual dos nossos artistas trabalhou com essa figura? Mulher odalisca. E aí veio Rodrigo de Arro. Então, as relações foram feitas, assim, ao abrir o livro do Valêncio, que artista eu relacionava? O que ele me fazia lembrar? Estou aqui pensando numa linha, assim, do Agamben, quando ele diz que tudo se faz por vínculos. Ou Giordano Bruno. Agamben relembrou Giordano Bruno. Então, tudo em arte se faz por relações. Eu estou aqui estabelecendo relações. Então, essas odaliscas do Rodrigo de Arro também, né? Vieram pra mim nessa relação com o Valêncio, que colocou a mãe dele como odalisca de turbante. E aqui eu estou mostrando alguns trechos do processo de criação do Rodrigo de Arro na obra Mistério de Santa Catarina. Rodrigo de Arro faleceu agora recentemente, né? E ele sempre escreveu sobre a imagem de Santa Catarina. E ele, inclusive, ele lembrava dessa imagem de Santa Catarina por causa da infância dele, que tinha o rótulo, o rótulo da água mineral Santa Catarina. Essa imagem impregnou a obra do Rodrigo de Arro. E ele fez várias Santa Catarinas. Então, vejam como essas coisas que a gente traz na infância, né? No processo artístico, às vezes, é como se impregnasse a alma, né? Empregna a retina, emprega a alma. E o Rodrigo de Arro, de fato, ele usou, ou ele foi muito impregnado por essa imagem de Santa Catarina por causa do rótulo da garrafa, da água mineral. E, então, aqui, novamente, a mulher de turbante, né? A Odalisca, que eu ligo, novamente, com o Rodrigo de Arro, Mistério de Santa Catarina, que tem muitas dessas imagens de mulher de turbante. Impressionante, na obra do Valêncio, é como ele, a partir da imagem, ele faz o texto escrito, né? Essa relação texto e imagem sempre muito presente no livro. E foi por isso que eu consegui me aproximar mais da obra dele, porque, como está dito aqui, né? Ele foi um pioneiro dessa narrativa do romance icônico-verbal. Porque era um romance que pegava um ícone, uma imagem, e ele destrinchava no texto. O marginal mais ou menos oficial, Valêncio será lembrado por essa produção híbrida entre o verbal e o não verbal. E a obra dele falava do ordinário, do dia a dia, de fatos do cotidiano. Nessa ideia dos fatos do cotidiano, eu relacionei muito com a obra do Aldo Nunes, mas em contraponto com uma grande delicadeza. Enquanto o Valêncio fazia imagens que ele tirava de histórias em quadrinho ou de fotografias, o Aldo Nunes fazia... Hoje a gente chama de livros de artista. Na época, nem se falava sobre isso. Mas o Aldo Nunes já fazia os seus livros de artista, do autor Aldo Nunes para a jovem Fernanda. Versos e vinhetas de Aldo Nunes. Vejam, ele desenhava esses livrinhos que são hoje perfeitos livros do artista. Digamos que aqui nos anos 40, 50, nós já tínhamos os nossos artistas fazendo esses livros de artistas que o livro do Valêncio acaba sendo também um livro de artista. Atualizando esses conceitos, nós vamos dizer que ele antecipou também os livros de artista. Então, é uma outra forma, mas a concepção e a ideia é a mesma. Ela volta só de outro jeito. E como ele retratava coisas do cotidiano, eu também fui pegando aqui, pinto textos e pesquisas do grupo que faz parte desse CD. E aí a Fernanda havia escrito sobre o Tércio da Gama, que pinta o dia a dia, o cotidiano. Aqui está o Tércio, com obras que retratam esse cotidiano de Santa Catarina, da ilha, não de Santa Catarina, mas da ilha de Santa Catarina. Fatos, coisas corriqueiras e ordinárias. Também relacionei com o Valêncio por isso, por fatos do cotidiano. Um outro aspecto também da obra do Valêncio, que eu consegui relacionar depois com o Meia Filho e outros artistas nossos, era a questão do erotismo. Aqui, por exemplo, perfeitas reproduções nos tamanhos naturais do aparelho genital, masculino e feminino. Também está no livro. E esse erotismo na arte acadêmica, moderna, latino-americana e catarinense, aparecia muito nos nossos artistas desse período na obra do Meia Filho. Então, eu relacionei esse erotismo com o trabalho do Meia Filho, como vocês estão vendo aqui. O Meia Filho agora vai fazer um centenário, vamos ter muita centenário da morte dele, então vamos ter muitas festas. O Rodrigo de Aro também, o erotismo também está bem presente. Então, além da Odalisca, veio a questão do erotismo. Outra característica presente na obra do Valêncio era o antroposomorfismo, figuras de homens, mulheres, animais, em que ele misturava. Aparecem figuras antropomórficas, eu vou mostrar daqui a pouco. Então, eu relacionei com a obra da Jarina Menezes, que também fazia isso, o próprio Franklin Cascais. Vejam aqui, é um animal vegetal, tudo mistura de homem, animal, flores. Novamente, a questão do erotismo, que estava também muito presente no Menino Mentido. E aí, nós ainda, mais uma coisa, é a representação da cidade. As cidades que são muito fortes no desenho, nos desenhos do Valêncio Xavier, ou nas imagens que ele coloca dentro do livro. E aí, eu retratei com o Aldo Nunes, novamente, desenhos do cotidiano. Aqui, Aldo Nunes, desenhos em volta da cidade. Valêncio tem alguns, assim, de desenhos de cidade, muito rápidos, um traço firme, rápido. Casarios da Praça XV, do Aldo Nunes, o Silvio Pléticos, que também retratou a cidade, Domingos Fossari. Então, todos os artistas que tiveram, assim, a poética da cidade muito presente na obra, eu também fiz essa relação. Apesar de que, por vezes, a cidade do Valêncio, ela é uma cidade mais tenebrosa, mais nebulosa em alguns momentos. E aqui, eu estou mostrando uma cidade alegre, colorida, muito mais de memória. Por vezes, o texto do Valêncio é mais questões sociais, assim, prementes nessas cidades. Existe uma diferença, mas, mesmo que seja para comparar por confronto. Não necessariamente uma comparação, porque se parecem no todo. Martinho de Aro, evidente, as cidades. E também Aldo Beck. Estou mostrando várias cenas de Florianópolis. O outro, no caso do Valêncio, por exemplo, ressalta em seus livros a preocupação muito grande com a parte gráfica. Tudo que o autor queria, como ilustrações, desenhos, formatos de letras, saía pronto para as editoras. Ele não permitia a alteração no que ele enviava para as ilustrações, etc. A maioria das ilustrações dele é feita baseada na realidade. E os símbolos de jornal, de modo geral, são reais também. Isso é uma característica do tipo de ilustração que o Valêncio mandava. E aí eu comparei esses fact-signos de jornal ou com a parte gráfica ou desenhos muito com o Viquete nosso aqui, que também usava muito vinhetas. Vinhetas para jornais, vinhetas para ilustrar o próprio trabalho dele. Então, isso aqui é o trabalho plástico. Aqui é uma tecelagem, que é lã sobre tela, mas é com essa linguagem gráfica muito bem definida de vinhetas, que era algo que o Valêncio também usava bastante. Então, aparece aqui também as cidades oníricas do Mundo Júnior, porque cidade é um tema muito forte no Valêncio. Então, esse tema da cidade aparece nesses artistas que eu mandei, que eu mostrei para vocês, aparece em textos do Silveira de Souza aqui em Santa Catarina, que aí sim eu podia relacionar mais com a obra do Valêncio, mas é mais na parte de poesia, que não é meu território. Mas essas imagens, por exemplo, do Hugo Mundo Júnior, elas foram feitas a partir do texto do Silveira de Souza, que é o Vigia e a Cidade. Então, o Silveira de Souza fez o texto, o poema, o Vigia e a Cidade, e o Hugo Mundo Júnior ilustrou em xilografura, que é um pouco esse próprio processo do Valêncio. Aqui, xilografura é seu papel, o Vigia e a Cidade, eles estão falando da cidade de Florianópolis. Aqui há, sim, maior similaridade com a forma gráfica do próprio Valêncio. Então, aqui está o texto do Silveira de Souza e a ilustração do Guimundi Júnior. Aí fala dos baiacus, da onda, do mar, enfim. Aqui tem também a estilo gravuras a partir dos sonetos de Cruz e Souza, que o Guimundi Júnior também fez. Vejam aqui, da série Sonetos da Noite, do Cruz e Souza. Também vejam o quanto é possível ir ampliando esse leque de relações. Eu estou indo rápido por causa do nosso tempo. Depois vai ter edição e a Nena me corta. Mas vejam aqui, a Modernidade e a Alegoria em Franklin Cascais, também outro artista, que anotava muito as coisas, ele escrevia e deixava, assim, textos desenhados. Como a gente está vendo aqui, ele, no meio do texto, ele descrevia o animal e embaixo ele colocava o desenho. Então, olhem aqui. E o próprio texto desenhado no grafite, com papel, deixava o texto com a imagem. Relaciona muito isso com o processo do Valência. É muito similar a fazer o texto e pensar naquele texto de forma visual. Então, os dois, eles se complementam. Novamente, então, aqui, o Franklin Cascais com os seus desenhos e os seus textos. Vocês estão vendo aqui os textos embaixo. A festa da laranja, o desenho aqui da laranja, mas relacionando com o texto. Esse aqui também, né? É um personagem mitológico, o Obarcu, personagem mitológico catarinense, percorre o espaço sideral à procura de comunicação com o mundo inacessível. Está aqui essa mesma relação que eu fiz com o Franklin Cascais e o Valência. Mas não só. Vamos antes, Fritz Miller, que vai fazer agora 200 anos. Tem também o texto e os desenhos lá em cima. Olhem que delícia. Agora, Fritz Miller vai fazer a comemoração dos 200 anos da morte e é... Ou da data de nascimento. Agora, me desculpem, não me lembro assim, mas eu sei que é 200 anos bicentenário, não me lembro direito qual que é. Mas a mesma relação, desenho, texto. Outra questão do Valência é a relação com o cinema. As obras dele foram preparadas, também editadas para cinema, vídeo. E o Assis, Edith e Assis Corrêa também fez os vídeos, também deixou vídeos. E eu também relacionei esse processo de vídeo, cinema com o Valência e com o Assis, dos nossos modernistas. Aqui, alguns detalhes, flash de vídeos dele de 8 milímetros, de 1966. E o Assis também, assim como o Valência, retratou imagens e cenas do cotidiano de todo tipo, circo, carnaval na cidade, o menino do torradinho, a conversa no bar, que é o cafezinho, o fotógrafo debaixo da figueira, da Praça 15. O que liga com essa identidade aqui local. Nós vemos o mesmo também no Tales Brunholli. Cenas de cotidiano, mas de uma forma mais alegre, cores mais pungentes. Mas, digamos que o Valêncio, ele também usou, assim, esses desenhos que eu vejo de criança, como aqui aparece, está aqui no trabalho do Tales, de outra maneira, mas é também colocar a criança nesse universo. Desenhos de cotidiano. Depois vem o Domingos Fossari, chargista, ilustrador e pioneiro do desenho publicitário em Florianópolis. Tudo isso que, em parte, o Valêncio fez, principalmente, pensar no desenho publicitário, que ele utilizou muito o desenho publicitário. Então, nós temos aqui alguns desses desenhos publicitários realizados pelo Domingos Fossari. E esse aqui, do Valêncio Xavier. Então, uma outra produção dele, olhem aqui, o desenho publicitário sendo utilizado nos livros do Valêncio Xavier, e quando ele fala das duas alturas máximas da América do Sul, o Prédio Martinelli e as meias visete. É um meteoro? É um avião? é o super-homem? É o Prédio Martinelli, o mais alto? Enfim, linguagem publicitária, Valêncio também usou, assim como o Domingos Fossari. E charges, como essas que eu estou mostrando para vocês, desenho de cotidiano e etc. E outra parcela, quase chegando ao final, dessas correlações que eu fui estabelecendo, é o Mé e Filho. São, na realidade, imagens religiosas, mais misturadas, porque aqui tem um diabinho alado, talvez um anjo, que seria o anjo demônio, seres alados, Cristo na cruz, Sexta-feira Santa, ilustrando o poema aqui, Cruz e Souza. Aqui nós temos o Valêncio, um desenho do Valêncio, com esses seres também, alados, com asas, diabinhos, mosquitinhos, figuras antropomórficas, aqui desenhos do Mair Filho, também bichinhos, figuras aladas. Então, existe essa similaridade novamente. Aqui são os traços do cotidiano do Assis, está meio fora de ordem, mas é o desenho do cotidiano e a linguagem gráfica, presente em todos eles. A questão religiosa, presente no Valêncio, aqui, como vocês estão vendo. O Sexto Mandamento, Meios de Observar a Caticidade, Malin Verne Filho, Eduardo Dias, também se apresenta. Bom, além disso, na época que eu apresentei o trabalho, eu fiz toda uma relação com Deleuze, sensação, maneira de ultrapassar a figuração do tipo narrativo, ilustrativo e anedótico. Então, entendo eu que podemos ver essas obras do Valêncio através dessa questão da sensação, que a pintura não é mais uma narrativa, nem se destina mais à fé, nem à beleza, mas ela se destina a um indivíduo. É a anexação do mundo pelo indivíduo. E assim, essas correlações são possíveis, essa imagem como acontecimento. Não é necessariamente uma narrativa, mas é a forma como eu, o leitor, anexei isso. Eu, o leitor, captei rapidamente e fiz essas relações. Então, digamos assim, novamente aqui, como diz Deleuze, uma existência singular que capta repentinamente o olhar e promete-lhe uma série indefinida de experiências, concreção de possíveis, desde já reais, nos lados ocultos da coisa, lápis da duração dado numa vez, uma sensação voltada para o sujeito, mas também voltada para o objeto, o fato no mundo, mas cujo significado é a mistura indissolúvel de um no outro. Claro que aqui eu me vi como um leitor, um leitor que fez as suas relações. Outros fariam outras. E aí, vamos dizer aqui que o que me importou ao fazer essas correlações foi aproveitar relações, mesmo que por vezes pareçam frágeis, elas são relações possíveis. E que se nós mergulharmos em cada um daqueles itens que eu fui apontando ali, não só rodando visibilidade, mas mostrando como existem algumas questões que a gente diz assim que é como se existisse uma linha que vai aproximando esses pensamentos e os tornam tudo parte de um tempo. Uma matriz discursiva, é uma matriz que dá para ir explorando nas várias potencialidades da imagem e dos pensamentos. E com isso aí, nem estou te dando chance de falar, mas é que eu, quando falo assim do mês da gripe, eu fiquei muito impressionada com uma experiência que eu tive recente, que eu vou contar rapidamente também por imagem. Mas me impressionou muito porque eu imaginei que a ideia aqui não seria só fazer essa relação visual e de como ela ainda é atual, mas sobretudo falar sobre o mês da gripe, o mês da gripe visto hoje, atualizado. E aí eu lembrei que eu fiz uma viagem em novembro de 2019, eu e Luana, nós estamos pesquisando muito as pranchas do Ave Varbo e nós escolhemos a prancha 25, ela foi para Rimini e eu fui para Perúdia. A prancha 25, ela aborda o Oratório São Bernardino, na realidade é uma imagem do Oratório São Bernardino, e abordava o Templo Malatesta, em Rimini. Então, em Perúdia, aqui está esse oratório. Estou mostrando a fachada rapidamente porque eu vou chegar onde eu quero. Eu fui lá para fotografar, não sei se vocês estão vendo aqui, fotografar isso aqui, era o que me interessava, da fachada. Essa partezinha aqui central. Mas, claro, fotografia a fachada inteira porque esse pedacinho aqui, ele está contido na prancha. Foi algo que o Varbo me viu. E aí eu fui estudar o porquê que ele viu aquilo no meio dessa fachada imensa. Pois bem, aqui está novamente a fachada do Oratório, alguns detalhes da fachada para vocês perceberem. E, novamente, imagens que eu fotografei. Na realidade, o que está lá naquele texto do Varbo, uma daquelas pranchas, é essa imagem aqui. Então, o Varbo viu essa ninfa aqui, numa fachada religiosa. Mas também não é esse o interesse do que eu quero falar agora. Bom, fui fotografando, fui fotografando. Aqui, detalhes da lateral, do centro da base, várias ninfas na fachada, que é um templo religioso, com figuras da antiguidade pagã, clássica. Enfim, esse acabou sendo um estudo que rendeu um artigo, eu e Luana publicamos. Mas, lá dentro dessa igreja do Oratório, tinha um quadro na parede. Ele está aqui, eu estou mostrando aqui para vocês. Estão acompanhando o cursor? Eu não prestei muita atenção. Fotografei de frente, mas não prestei muita atenção, porque eu estava impressionadíssima com aquela fachada, que era o que me interessava, estudar o Dutti. E estava também muito interessada aqui no sarcófago principal, que servia de mesa, esse sarcófago. Então, eu não prestei atenção aqui, nessa imagem. Quando eu cheguei em casa, que já era, que eu cheguei em casa e retomei essas imagens e tal, eu me dei conta dessa imagem aqui, que eu estou mostrando para vocês, que era como se chama um gonfalone. Esse gonfalone, eu parei para prestar atenção nele, aí eu disse assim, meu Deus, retrata a peste. Ele retrata uma peste. Aí eu fui ler, eram têmporas sobre tela e eram pinturas sobre tela que eram carregadas em procissões pela cidade na época das pestes. Essa foi uma peste de 1464. Então, aqui está a figura religiosa. Aqui nós temos, na parte inferior do quadro, protegidos pelas muralhas as pessoas que estavam cometidas da peste e que foram separadas, tipo, colocadas em quarentena. Então, a Maria, a Virgem Maria e os santos protegem a perúgia da praga. Aqui nessa imagem tem os santos São Sebastião, São Francisco. E, originalmente, essa bandeira, ela era usada em procissões com os quais os participantes pediam para receber as indulgências. Então, percorriam a cidade pedindo as indulgências e olhem aqui, impressionante, a figura da morte, as pessoas aqui morrendo, e vejam que interessante a descrição desse quadro. Os médicos da época, cientes da facilidade de transmissão da peste, lançaram as primeiras medidas de controle de epidemias, como o isolamento, eu até escrevi, parece uma coisa para nós, ou a transferência de cadáveres para fora dos muros da cidade. Essa imagem, então, que é de 1464, foi feita pelo Benedetto Bonfigli, mostra, então, que essa praga, ela também teve efeitos sociais, afetando a ideia de transmissão de doenças, razão pelas quais as roupas foram queimadas, ou o estabelecimento de quarentena devido ao período da incubação. É por isso que os primeiros trajes de proteção foram projetados para cuidar de pacientes atormentados. E aí, que eu me dei conta como que isso passou a ficar tão importante para mim, que eu vou escrever agora um artigo sobre essa tela, essa experiência toda, por quê? E por que que aquilo não me abalou quando eu viajei? Não me abalou porque não estava presente, não me chamou atenção, né? Então, essas coisas do passado, elas se tornam presentes quando um interesse do presente faz com que esse passado volte. E é isso que está muito evidente no interesse agora, muito grande, pelo mês da gripe, do Valência, do Xavier, porque é um livro que se tornou atualíssimo. ele descreve tudo que a gente está vivendo agora e que, por parte, para nós, era um cenário que não mais aconteceria, né? Então, eu separei esse exemplo, sabe, Nena, para relacionar, assim, com essa questão da pandemia, o mês da gripe, a atualidade de coisas que a gente acha que ficaria livre, mas não, quando que nós imaginaríamos que estaríamos vivendo isso que a gente está vivendo em plena rede internacional, tecnologia altamente desenvolvida, estamos todos nós trancados dentro de casa, repetindo aquele isolamento. Lá de 1464, o mês da gripe de Valência Xavier, do início do século XX, e nós estamos no século XXI vivendo as mesmas coisas, só que cada vez em dimensão maior. Então, sempre tudo assusta mais porque as dimensões sempre são maiores, as mortes sempre são maiores, o número de desgraças são maiores, o número do tempo é maior, a propagação é maior, mas a essência é a mesma. Então, no fundo, a gente vive repassando, em termos de humanidade, as mesmas coisas de formas diferentes, mas a essência é a mesma. Então, assim, essa foi o que eu poderia falar, agora vamos abrir para que você me pergunte, que tenha vontade de estabelecer diálogo, porque eu fiz um monólogo aqui. Muito obrigada, Sandra, foi ótimo ouvir, um arquivo fantástico, né? Eu fiquei pensando, na época você havia publicado em CD, esse material ele se transformou em livro, como que... Ele é, o CD ele é considerado um livro, porque ele tem mil, poucas páginas, mas eu tenho esse material todo em PDF, posso te enviar, se tu desejares, está no meu site do Academia também, que lá eu coloquei, publiquei tudo, então tem todo esse material sobre esses artistas todos lá, assim, Martinho, Dércio, tudo, são vários textos, artigos, e virou um livro, porque foi um livro em formato CD, só que é uma pena que daí não tem as imagens, que são mil, quinhentas e poucas imagens, tem imagens nos artigos, mas não, assim, porque a gente fez um levantamento de obras de cada um desses artistas, então isso tem no CD, mas o artigo e os textos tem em PDF, eu posso te passar. Também eu gostei muito de você trazer essa ideia da viagem e desse acaso que depois acaba gerando algo e isso é o que acontece com as imagens, eu acho que é o trabalho do Valencio Xavier, esse pensamento por imagem que você fala, que a gente quando está analisando as imagens a gente traz com a gente também está no Valencio Xavier, quando a gente lê o Valencio Xavier mesmo com esse olhar literário, é uma leitura por imagem, é um pensamento por imagem que a gente está lendo, porque tanto o texto como a imagem ele funciona como imagem, então a gente vai ver a desgraça não somente no que está escrito ou não somente nas imagens que estão no livro, mas é na combinação, eu acho, e é muito bom relembrar também, ainda mais com esse distanciamento, eu acho que como você estava falando, agora o seu interesse, outros autores, outros historiadores, eles vêm à tona, você citou o Didier Berman, você citou o Agamben, o Abibar, esses autores que nos instigam, que fazem com que a história da arte também se renove, e agora a Valência fez um livro de artista, o Aldo Beck também, o Aldo Nunes, então são coisas que a gente vai acrescentando, vai ampliando. Que delicado o trabalho dele, você viu aquele desenho que você toca, parece que você tem que tocar com uma delicadeza ímpar, e já estava lá, e a gente relê de uma maneira diferente, mas já estava. Que ano mesmo esse caderno? É 1950, ou pouco. 50, 60, ele fez muitos, mas assim, na época ninguém nem falava em livro de artista, era um livrinho lá de anotação dele, mas hoje é livro de artista. E tem mais alguns desses livrinhos no acervo? Sim, então, eles estão inclusive no Museu de Arte Santa Catarina. Olha, que lindo, que trabalho maravilhoso, que bom que está disponível. É, estava lá, é bonito, estava lá passando por um processo todo de classificação e restauro, era da família do artista. Eu não sei se está de novo com a família do artista ou se está em posse do museu, mas à época eu tive acesso porque estavam restaurando e limpando lá o material dele, no setor de restauro. Eu acho que para a gente fechar essa nossa conversa, a gente tem que pensar que todas essas imagens que você trouxe, todas essas imagens que nos acompanham durante a leitura de um mês da gripe, elas estão presentes para nos ensinar, né? Nos ensinar a seguir adiante, a não repetir os mesmos erros, porque na verdade o que a gente vê é que os artistas nos mostram, né? A realidade como ela é às vezes até dura, né? Nua, mas o objetivo seria que aprendêssemos com isso. Por isso que o nosso trabalho é tão importante, né? Esse trabalho de levar a arte às pessoas, de mostrar, de fazer com que as pessoas se transformem, né? Fazer com que as pessoas se sensibilizem para isso, mas é uma educação através da sensibilidade e isso está cada vez mais difícil, né? Eu tenho me assustado muito de saber que agora as aulas virtuais, os alunos, eles colocam ainda naquele modo rapidinho, sabe? Quando a gente recebe uma mensagem no WhatsApp que bota ali em velocidade 2, aí fala tudo correndo, eles estão assistindo aula no modo corrido. Então, a minha fala, a última fala do professor, eles botam ali no modo corrido, ainda assistindo música com outro fone no ouvido. Então, assim, que educação para sensibilidade que, sabe? A gente está num período muito difícil, muito difícil mesmo. Não sei até o que que vai resultar, né? Porque, afinal, são uns dois anos vivendo dessa maneira e a gente pega várias crianças e jovens e adolescentes vivendo um período de transformações, assim, conforme a idade, período muito significativo na formação. Eu acho que teremos perdas irrecuperáveis nesse sentido. E mesmo que a arte seja algo que, através dos vídeos, através das visitas virtuais ao museu, que até teve a possibilidade de distrair, de levar para os livros, de fazer leituras em casa, também muitos não tinham a condição dentro de casa para ter esse ambiente para poder ler e ver filmes e vídeos e músicas e viagens virtuais, ou não tinham a condição do espaço físico ou não tinham a condição material. Muitas pessoas sem recursos, sem dinheiro, tendo que sobreviver. Então, é difícil realmente avaliar o que esse período vai causar na formação das pessoas. Eu acredito que vai ter um lapso irrecuperável. Então, é bem maior do que as desgraças das vezes anteriores, porque é uma escala mundial e é numa escala de tempo muito longa. Então, vamos ver. Agora, eu tenho certeza que nesse período se alguma coisa ajudou a uma parcela, mesmo que pequena, da população a viver melhor, foi o fato de poder ver filmes, de poder ler e de ver coisas na própria internet, cursos de arte, proliferaram os cursos de arte, teve muita procura por cursos de arte. Então, eu acho que isso foi um dado positivo que vem, inclusive, para ficar. Muitos cursos de arte estão sendo possíveis de ser feitos, cursos de curta duração, de vários períodos históricos, tem uma procura. É o que mais eu vejo acontecer em termos de cursos, tem sido esses que me chamam mais atenção. Eu espero que ser não serve no momento para mudar o mundo e percepção, serve pelo menos para não deixar morrer de insanidade, sabe? De ter, assim, algo em que, por alguns momentos do dia, do cotidiano, poder pensar um pouco, sonhar um pouco, ver sobre outra ótica, ver as mesmas coisas sobre outra ótica. Então, seria esse o fato positivo que eu tenho para apontar da arte nesse momento. quem soube fazer uso, eu acho que fez um bom uso. Tem que ter uma esperança nisso tudo. É, eu acho que a arte nos abre a possibilidade para a esperança, não podemos esquecer disso. Então, eu acho que as linguagens, eu acho que essa capacidade que o ser humano tem de falar, de se expressar, isso é muito importante em um momento de crise, eu acho que temos que fazer o uso disso, né? Seja escrevendo, seja desenhando, pintando, eu acho que a gente tem que colocar para fora, né? A gente tem que ajudar o mundo de alguma maneira. Sandra, mas eu fico muito feliz, né? Matei um pouquinho da saudade de você. Querida, você é muito querida por nós aqui. estamos com muitas saudades reais suas. Mas em breve, acredito que a gente se encontre, né? Isso também não é tempestade que dure para sempre, né? Eu acredito que a gente ainda vai ter o prazer de se encontrar pessoalmente. Um grande abraço, e fique bem, e continue escrevendo, e compartilhando o seu conhecimento com as pessoas. Obrigada, Nena, digo mesmo para ti, né? Agradeço aí a oportunidade de ter esse momento aí contigo, e estou à disposição. Um beijo grande, e vou te mandar o link do PDF, ali do livro, aí disponibiliza junto, tá bom? Combinado. beijo. Tchau, tchau. Tchau.